De manhã cedo eu chego na janela Bebê chorando, cachorro latindo Uma mulher fazendo as unhas Na calçada, um velho dormindo Só pra passar tempo Só pra passar tempo Só pra passar tempo Só pra passar tempo Um atleta faz teste de clúper Passa veloz pela banca da esquina Relaxa bem, enche o pulmão de ar Pra respirar cheiro de gasolina Só pra passar tempo Só pra passar tempo Só pra passar tempo Só pra passar tempo Um casal sai pra fazer compras Nas vitrines começo a sonhar Não sabem como vai ser para o mês Mas tão contentes por poder gastar Só pra passar tempo 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 Um tapa na cara E outro nas costas Um na boca E um chute no saco Só pra passar tempo 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 A diferença vai ao entanto Nas diferentes classes sociais Serventes, médicos e empresários Que Deus disse que são todos iguais Só pra passar tempo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto